Mês de outubro é o mês que eu comemoro o meu aniversário e quem vai ganhar o presente é você. Presta atenção nesse vídeo que eu vou te explicar passo a passo, é muito simples. Durante todo o mês de outubro, qualquer compra que você realizar pela internet utilizando os meus links, seja compra nacional ou internacional, você vai enviar um e-mail para parabéns outubro com o código do pedido da sua compra e um print também da confirmação de pagamento. E aí você já vai estar automaticamente concorrendo ao sorteio desses brindes. E vão ser vários brindes, tá gente? Fones de ouvido, smartwatch e até smartphone. Eu vou sortear para vocês, tudo bancado, financiado por mim. E caso você esteja realizando uma compra num site nacional ou internacional, algum site que eu não esteja divulgando aí nos grupos, manda um e-mail com o link do produto para parabénsoutubro.com que eu vou gerar o meu link e vou devolver para você. Você não vai pagar mais nenhum centavo por isso, vai ser o mesmo valor e você vai estar me ajudando muito e vai estar concorrendo também aos sorteios que eu vou fazer para vocês. O sorteio vai ser realizado ao vivo aqui pelo YouTube no dia 1º de novembro, às 6 horas da tarde, horário de Brasília. Viu só como é que é fácil? Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, vai estar tudo explicadinho aqui na descrição do vídeo, beleza? Muito obrigado, galera! Bora lá para o vídeo! Partiu! Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. E eu trago para vocês hoje mais um lançamento da Samsung. Está na mão aqui o Galaxy M51. E esse cara tem nada mais, nada menos do que 7.000 mAh de bateria monstro demais. Inclusive, isso me remete ao início aqui do canal, criação do canal, onde eu buscava um smartphone com uma bateria top. E eu comprei naquela ocasião o Lefone Power, que tinha 6.000 mAh de bateria, que era uma coisa já incrivelmente alta para mim, para o meu uso, que eu precisava de bateria, trabalhava o dia todo na rua e isso me fazia muita falta. E esse cara com essas configurações aí, 7.000 de bateria, processador Snapdragon 730G, tela AMOLED, seria, sem sombra de dúvidas, a minha escolha, se fosse nos dias de hoje, buscando uma bateria, um aparelho bom, processador bom, com uma bateria excelente. Esse aqui seria o cara, com certeza. Eu não sei, pessoal, só vai ter link para deixar para vocês aqui na descrição. Caso tenha alguma loja já vendendo, eu vou deixar, vou atualizar para vocês aqui no vídeo. E claro, vocês podem sim participar da rifa desse smartphone que está aqui na minha mão, que eu vou apresentar para vocês agora. E vocês podem também me acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e todos os grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram, onde eu divulgo todos os dias. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Bora lá então conferir esse unboxing, primeiras impressões, com o review inicial desse cara com uma bateria mastodôntica, Samsung Galaxy M51. Partiu! Bora lá, galera! Está na mão aqui a caixinha do Samsung Galaxy M51, lançamento em mais uma novidade da Samsung. Aqui na frontal a gente já vê a logo da Samsung, tem a imagem do smartphone, o modelo M51, a gente já percebe aqui o furinho na tela realmente bem pequenininho da câmera frontal de 32 megapixels. Aqui na lateral, Samsung Galaxy M51, aqui nada, aqui nada. E aqui a versão do smartphone, na cor branca, 128 GB de armazenamento e 6 GB de memória RAM. Vamos abrir aqui a caixinha para a gente ver o conteúdo da embalagem. Já sabemos agora que a Samsung traz essa caixinha escondida aqui. Lembrando aqui que esse smartphone, ele tem a gavetinha com dois nano SIM cards e mais um micro SD, um cartão de memória, tudo junto na mesma gavetinha, tá? Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui dentro. Pelo peso, acredito que somente manual. Não tem uma case, não tem mais nada, exatamente isso. Certificado de garantia e manual de início rápido. E aqui está o smartphone, vamos remover ele, deixar ele aqui de lado, para a gente já pegar ele daqui a pouco. E a gente confere aqui que ele traz já um fone com entrada, com conexão P2, 3,5mm. Um fone, deixa eu ver aqui o fabricante. Samsung, não tem a logo da AKG. É um fone aí realmente produzido, fabricado pela própria Samsung. Conexão aqui P2, 3,5mm. E aqui a gente tem um botãozinho para atender e desligar volume mais e menos, ok? E aqui o acabamento do fone. É um fone básico para você poder utilizar no dia a dia. O cabo que acompanha aqui a caixa também é um cabo micro USB nas duas pontas, tá? Ele não tem a conexão USB normal. É micro USB para conectar aqui no carregador e conectar no smartphone também. Esse carregador é um carregador de 25 watts, ok, gente? Já aqui no padrão também, global, para você poder conectar na tomada aí sem maiores dificuldades, beleza? Vamos guardar tudo aqui agora para a gente poder conhecer o smartphone. Nesse plástico aqui a gente tem a logo da Samsung, Galaxy M51. Uma menção aqui ao display Infinity ou Display, que é aquele furinho na tela. Quatro câmeras e uma bateria de 7.000 mAh, que é realmente o grande diferencial desse aparelho. Vamos tentar retirar aqui o plástico dessa traseira. Vamos remover aqui, ó. Já tá aqui saindo facinho. Tá na mão aqui, ó. Agora a gente já tem acesso à tela do smartphone. É uma tela Super AMOLED de 6.67 polegadas com proteção Gorilla Glass 3. A gente percebe que ele tem as bordas também um pouco arredondadas, tá? No padrão 2.5D. A gente vai ter que ligar aqui para ver realmente as margens, as bordas, se tem muita borda preta ou não. Já vou passando aqui para vocês algumas configurações do aparelho enquanto ele inicia. Esse cara aqui é 6 de RAM com 7.28, tem uma variante dele de 8 de RAM com 7.28. Tá aí, ó. Português Brasil. O processador dele é um Snapdragon 730G, conciliado aí com uma GPU da Adreno 618. Vai rodar praticamente tudo o que vocês quiserem aí na Play Store sem maiores problemas, tá? Aqui a gente percebe que as bordas realmente são bem fininhas, tá, gente? Tanto aqui na parte superior quanto nas laterais e na borda aqui inferior também, ó. Ó, bordas bem fininhas, o aparelho é muito elegante, cara. Ele, apesar de ter uma bateria aí monstro de 7.000 mAh, ele não é tão pesado, 213 gramas é o peso dele. E não incomoda, não é um aparelho grosso na pegada aqui. É uma pegada muito boa. Ele tem a traseira que também já dá para perceber, já dá para sentir que é uma traseira arredondada também, no formato, um padrão meio que edge. E a gente já vai aqui dar uma olhada na lateral para poder conhecer a traseira também. Desse lado aqui esquerdo, na parte superior, somente a gavetinha, que entra tudo ali, dois nano SIM mais o cartão de memória. Na parte superior, apenas aqui um microfone, redutor de ruídos. Aqui do lado direito, volume mais e menos. E aqui é o centro, botão power junto com o leitor biométrico. E aqui na parte inferior, do lado direito, o speaker. Temos aí em seguida o microfone, entrada USB tipo C, carregamento e transferência de dados. E do lado esquerdo, a conexão P2, 3,5mm, que é muito bom. E vamos dar uma olhada aqui na traseira do smartphone agora, nessa cor branca, que é um perolado aí, bonitão, cara. Diferente, né? Acho bonito os aparelhos que fogem um pouco daquele padrão que a gente está acostumado a ver aí de preto ou daquele azul escuro. É, o preto é o mais basicão, né? Vai com tudo. Mas eu gosto de cores assim, um pouco diferentes também. Aqui a gente já percebe na traseira, na parte inferior, a logo da Samsung. E a gente já vê lá de cara que ele tem quatro câmeras traseiras junto com o flash. Dessas quatro câmeras, sensor principal é de 64 megapixels Sony IMX682. Deixa eu botar de perto pra vocês aqui. Segunda câmera de 12 megapixels Wide Angle. Terceira e quarta câmeras de 5 megapixels cada uma. Uma pra fazer o desfoque de fundo nas fotos e a outra pra fazer fotos macro, beleza? E mais nada aqui na traseira. Limpinho e bonito, realmente. Um acabamento muito bom, apesar dele ter a traseira em plástico. A lateral também não é em metal frame, é em plástico. Ele só tem a proteção Gorilla Glass aqui na frontal. Mas ele tem um acabamento muito bom, mesmo sendo aí todo construído em plástico. Não peca em nada pelo acabamento aqui, beleza? Vou terminar aqui as configurações todas e eu já volto em seguida. Tá na mão, galera. Todo configurado já o nosso Samsung Galaxy M51. Como eu falei pra vocês, é um aparelho bonito, tá, gente? Uma tela AMOLED aqui, Super AMOLED, linda. Uma densidade aqui muito alta, cores muito fortes, muito intensas, muito vivas, né? E bordas bem fininhas, cara. O aparelho realmente tá lindo. Vou começar a mostrar pra vocês aqui o desbloqueio de digital, ó. Encostou, ele desbloqueia bem rápido, tá, gente? Bem rápido. Muito rápido mesmo. Agora aqui o desbloqueio facial. Cliquei, olhou pra mim, pensa ali, meio segundinho e abre. Bem rápido também, ok? Processador Snapdragon 730G, só lembrando a vocês aí. Bom, galera, acessando aqui agora o menu do smartphone, ele tem poucos aplicativos já instalados. Isso aqui fui eu que instalei, tá? O Antutu e o PUBG. Ele traz isso aqui já pré-instalado. São poucos aplicativos, tá? Não tem problema nenhum. Aqui os aplicativos Google e aqui alguns aplicativos da Samsung. O rádio FM, gravador de voz, a Rzone, meus arquivos e internet, o navegador da Samsung. A Galaxy Store também. E alguns aplicativos aqui já instalados no aparelho, além de Netflix, Facebook, o normal aqui. Configurações, inclusive acessando aqui, configurações. Vamos já dar uma olhada. Vamos verificar aqui se tem alguma atualização. Ele já roda aqui com o Android 10. Já tá uma atualização pra fazer aqui, tá, gente? Tá aqui, ó. Versão M51 5F-XXU1-ATL1. Vamos deixar ele instalar aqui pra depois a gente dar uma olhada. Mas ele já tá aí com o Android 10 rodando, tá, gente? A tela dele é uma tela que você pode aqui mudar. Vou botar pro padrão escuro ou padrão claro. Ele não tem controle aqui de refresh rate, de variação de refresh rate, tá? É 60 Hz já por padrão, ok? E aqui também você tem as opções todas que você já conhece aí da interface da Samsung. Já vem aí pré-instalado o Android 10 com a One UI 2.1, tá, gente? Em breve deve estar recebendo aí a atualização pra One UI 2.5, que é a mais recente, a mais atual. Aqui a bateria do aparelho, galera. 7.000 mAh. Eu tenho visto as postagens aí do meu amigo Nuno Nunes do canal iSearch e o cara tá maravilhado com a bateria, com o quanto rende a bateria desse smartphone aqui. Ele trabalha com, ele é corretor de imóveis, né, e tá o tempo todo, dia todo, e fazendo chamadas, ligações, WhatsApp, e ele diz lá nas postagens que a bateria tá durando tranquilamente dois dias sem precisar carregar, que é algo realmente pros dias de hoje surreal da gente tá vendo assim em mãos. Inclusive me fez remeter aí o meu primeiro vídeo do canal, que foi do Ulefone Power, que eu busquei um smartphone importado porque eu não tinha nenhum aparelho que tivesse uma bateria boa, e esse cara aqui realmente, em bateria, tá surpreendendo aí. O lance aqui das câmeras também achei interessante, que fica nivelado aqui com a traseira do aparelho. Você pode apoiar ele aqui, ó, que ele não vai ficar sambando aqui pra você poder digitar, mas lógico, tem que comprar uma case, botar uma case pra proteger não só as lentes aqui também, como a traseira pra não arranhar também. Vamos dar uma olhada aqui agora no teste de Antutu que eu realizei no aparelho pra vocês poderem ver o resultado, e já apareceu, já piscou na tela pra vocês aí, 275 mil pontos, é um processador Snapdragon 730G, vai rodar tudo aí de boa também, tranquilo, sem maiores complicações. Lógico, você não vai colocar na resolução máxima os jogos e tal, mas vai rodar tudo. Inclusive vamos abrir aqui, eu já deixei em segundo plano, o PUBG pra vocês poderem ver junto comigo aqui. Vamos esperar iniciar e configurar a parte gráfica dele. Já começou aqui a partida, vamos ver a parte gráfica, resolução máxima HDR, não. Máxima HD alta realista ou cinema, enfim, o que vocês preferirem. Resolução máxima HD alta, ok? Vamos agora iniciar aqui o jogo e vamos ali começar também, esperar o nosso aviãozinho. Tá aí galera, vamos lá, dá uma olhada aqui. Resposta aqui rápida, sem atraso nenhum, sem lag nenhum. Rodando aqui na resolução máxima HD alta, tá gente? Então não vai exigir realmente muito do processador, que inclusive é um bom processador esse 730G Snapdragon, tá? Você não vai ter dificuldade nenhuma aqui não. Não vai engasgar, não vai travar, não vai dar erro, não vai dar falha, nada, ok? Pode jogar aí tranquilo o seu PUBG sem estresse. Vamos aqui galera, agora ao teste de áudio. Deixa eu dar uma olhada no brilho, botar o brilho máximo, pra vocês poderem ver a tela também do aparelho aqui em ação. Vamos ver aqui a resolução desse vídeo. Botar na máxima aqui 1080p e vamos dar um zoom na tela. E agora vamos aumentar o volume. Pialona AMOLED é AMOLED, né cara? Não tenho o que falar, a tela é linda, as cores são lindas e ele tem um som mono, tá gente? Só sai aqui embaixo, um som bastante alto, um pouquinho estridente, mas alto, bem alto. E aqui em cima não sai nada, tá? O som dele só sai aqui na parte inferior. Mas a tela realmente é linda, as imagens são incríveis, muito bonito de você ver. Seja lá o que for aqui nessa tela, a sensação é muito boa. Aqui a gente puxando a barra de notificações, você tem todas as opções pra você poder configurar, poder ajustar aqui o seu smartphone, você pode movimentar isso pra onde você quiser. Isso já é nativo aí do Android 10 e também da One UI, consequentemente já traz isso pra gente. Vamos dar uma olhada aqui no software de câmeras, pra gente poder conhecer aquele padrão também que a gente já conhece da Samsung. Tem aqui o Single Take, que é uma função também da One UI. Modo foto aqui, a Wide Angle, foto normal, vídeo, vídeo em Wide Angle também. E aqui no mais você tem o modo Pro, panorâmica, comida, modo noturno, modo macro. Então vamos lá galera, eu vou tirar aqui agora algumas fotos e vídeos, vou apresentar pra vocês e já volto em seguida pra gente finalizar o vídeo. Tchau. 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 Aqui galera, resolução máxima 4K. Só não aparece pra mim aqui se é 30 ou 60 fps do Samsung Galaxy M51 e aqui a gente não consegue, lógico, ativar a estabilização, ok? Tô caminhando aqui, tá chovendo, tá tudo molhado. Vou tentar dar uma corrida aqui, mas vamos lá. Se eu cair não é pra rir não, hein? Pronto, uma corridinha aqui em 4K, um foco também muito bom, muito rápido, gostei aqui dessa câmera. E agora aqui com a super estabilização ativada, a gente percebe que ele tá usando a Wide Angle pra fazer o trabalho aqui. Vamos lá, vou dar uma corrida aqui de novo. Pronto, tá aí ó, se vocês poderem ver, realmente pra mim aqui parece muito, muito bem estabilizada a imagem. Voltei aqui agora, show. O vídeo agora aqui galera, na frontal, resolução máxima 1920x1080, resolução Full HD. Deixa eu ver aqui. Caminhando aqui, segurando só com a mão direita. Vocês poderem ver, ó. Hoje tá chovendo, tá nublado, tá frio. Não dá pra fazer muito bem aqui o teste de HDR. Mas aparentemente, ó, segurando legal. Na corrida aqui agora, vocês poderem ver a estabilização da imagem. Show. Pra mim aqui parece muito bom. Vou fazer aqui agora. Vou fazer aqui agora algumas fotos aí pra vocês. E aí galera, curtiram aqui o Samsung Galaxy M51? Eu achei muito bom, cara. A proposta aqui da Samsung foi excelente. Acho que eles acertaram em cheio a proposta dele aqui, principalmente pela bateria, pela autonomia de bateria do aparelho, que é monstruosa. Você vai ter tranquilamente dois a três dias de uso no aparelho. As câmeras também me surpreenderam bastante. Você vê que o HDR na frontal trabalha, mesmo com o tempo nublado aqui, você vê que ele tá trabalhando, fazendo um trabalho de pós-processamento legal aqui no HDR. Me alegrou bastante essa câmera macro aqui na traseira, né? O conjunto de quatro câmeras. Eu achei as fotos muito boas e principalmente também a estabilização que ele tem, a super estabilização pra vídeos. Eu achei muito bom. Pelo preço do aparelho, realmente vai entrar na minha lista aí de recomendações e indicações de custo-benefício dos intermediários aí, beleza? Mas foi isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like, se inscreva no canal se não inscreveu no início, marca o sininho de notificações e compartilha bastante pra que todo mundo possa conhecer também mais esse lançamento da Samsung, do Galaxy M51, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Fui.